No sábado à tarde o momento foi das crianças, mas primeiro um bom aquecimento para não ter problema durante o percurso. Depois, a largada na Praça Presidente Vargas. A corrida Kids foi para atletas a partir de 4 anos. 100 metros, 200 metros e 300 metros foi uma festa. Na chegada, destaque para o atleta Murilo, que mesmo sendo cadeirante, participou do momento, acompanhado de sua mãe. Ao final, medalhas foram entregues aos participantes. Já no domingo pela manhã, o momento foi dos adultos, que vieram para correr a meia-maratona de Pato Branco. A largada ocorreu às 6 horas da manhã. Os quase 700 participantes partiram para o percurso pelas ruas da cidade. Eram diversas categorias. Na de 21 quilômetros, os atletas chegaram até a comunidade do Passo da Pedra, na saída para Itapejara do Oeste. As ruas foram bloqueadas e sinalizadas com o auxílio da Polícia Militar e de Patran. Nesse ponto de rodovia, a Polícia Rodoviária Estadual esteve auxiliando. Nos locais ermos, os animais foram surpreendidos com aquela movimentação toda logo pela manhã. Esta coruja estava atenta. A corrida continuou. Na chegada na Praça Presidente Vargas, os atletas demonstraram muito cansaço. Sinal que a corrida exige demais. A primeira colocada no feminino já está chegando. É a matogrossense Gabriela Rocha. Como a prova tem um percurso bem difícil, com muitas subidas, tentei fazer uma prova mais conservadora, correndo junto com as meninas até o quilômetro 14. E daí então eu comecei a abrir um pouco delas, mas para finalizar e para vencer mesmo. O masculino, vitória de Paulo Alves, de São Paulo. Sua mulher ficou em quarto lugar no feminino. Uma vitória em família. Paulo também falou sobre sua estratégia na corrida. Já saí junto com o pilotão da frente, aí vi que no quilômetro 2 a prova estava para mim, estava rodando fácil, aí resolvi fazer meu ritmo. Aí imprimi meu ritmo e fui abrindo. Aí na metade da prova estava, eu acho que cerca de dois minutos na frente, aí eu falei, não, aí eu vou administrar a prova até o final, mas foi bom. A meia-maratona distribuiu troféus, medalhas e 10.600 reais em dinheiro aos participantes. O evento arrecadou fundos para o Banco de Leite Materno da UTI Neonatal do Hospital São Lucas. Com alguns recursos que vêm, a gente vai melhorar algumas coisas do Banco de Leite e isso vai melhorar a situação dos prematuros que vão depender desse leite humanizado. Na linha de chegada, mais uma surpresa. O pai do bebê Gabriel terminou a corrida com um menino nos braços, por um motivo bem especial. Depois que ele nasceu, a minha esposa ainda não tinha descido o leite, né? Então a gente usou o Banco de Leite Humano durante aproximadamente uns 30, 40 dias e foi muito bom para nós. E agora ela está doando para outras crianças que precisam, né? Ele nasceu prematuro, então com certeza essa causa da corrida, ela tende a engrandecer ainda mais a prova. E aí E aí E aí E aí